Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje trazendo para vocês mais um episódio aí da nossa série Trajes da Semana. E dessa vez trazendo mais dois trajes para vocês. Eu espero que vocês gostem, se possível compartilha, deixa like. E vamos aqui começar com o traje masculino, beleza? Vamos nessa. Galera, então vamos aqui para as peças desse traje aí. Vamos começar, como sempre, pelo chapéu. Esse é o chapéu que eu estou usando. Passeio. Acessório para pescoço. Gravata, plastrão. Casacos. Eu estou usando esse daqui. Jaqueta, Denverite. Coletes. Colete, paisle. Camisas. Sobre camisa com gola. Equipamento para armas. Coldre secundário. Eu estou usando coldre atirador de elite. Cara, esse coldre atirador de elite, ele combina com muitos trajes, viu? Cinto com coldre. Atirador de elite também. Calças. Cabreira. Botas. É a persa. Bom, esse foi as peças do traje masculino. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, o intuito do vídeo aqui é dar uma clareada aí. Passar uma ideia para vocês de traje, tá ok? Aqui vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos aqui para o traje feminino, galera. Beleza? Vamos começar pelo chapéu novamente. O chapéu que estou usando nesse traje feminino é esse daqui. Cartola chaminé usada. Camisas. Essa é a camisa. Com babado. Luvas. Eu estou usando luva de fuzileiro. Eu estou usando ela por causa da cor. Foi a única que eu achei com uma cor que combinasse com o traje, beleza? Equipamentos para arma. Coldre secundário. É esse daqui que eu estou usando. Coldre torban. Torban. Cintos com coldre é o mesmo, né? Tem um detalhe aqui, ó. Que eu acho que combina com o traje, essa coloração aí, né? Então, é o mesmo, beleza? Saias. Essa é a saia. Bom, eu não sei pronunciar o nome, mas essa é a saia. Botas. Essa é a bota que eu estou usando. Abotoadas Macmillan. Bom, galera, esse foi o vídeo de trajes da semana. Mais um videozinho aí pra vocês. Eu sou o Mike. Se possível, deixa like. Eu vou ficando por aqui. Se possível, também compartilha. E até a próxima, galera. Tamo junto. E aí, vou ficando. E aí, vou ficando. Mãe, vou ficando. Mãe, vai... Mãe, vai... Mãe, vai...